Olá, eu sou o Daniel do canal Info Cotidiano e hoje nós vamos com um vídeo sobre MariaDB, sobre bancos de dados. Para quem não sabe, eu tenho um site chamado StartDB, onde eu falo sobre diversos bancos de dados, Firebird, MySQL, Postgre, SQL Server e assim por diante. E hoje nós vamos falar sobre a criptografia do MariaDB. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos criar uma tabela, Create Table. Vamos dar o nome para ela de usuários, tá? E nós vamos colocar os campos. O ID do usuário vai ser do tipo inteiro, autoincrement, vai ser primary key. Primary key, nós vamos ter aí o nome do usuário, varchar, vamos colocar aí 50 e a senha vai ser do tipo var binary, do tipo 200. Por que 200? Porque para essa criptografia precisa ter um espaço aí, o espaço mínimo é 200, tá? Ctrl Enter, porque eu estou utilizando o Debeaver. Então, o nosso comando ficou assim. Create Table, para criar a tabela. Qual o nome da tabela? O usuário. O ID, ele vai ser autoincremento, ou seja, ele vai incrementar sozinho, 1, 2, 3, 4, 5. O nome do usuário, varchar, 50. E a senha var binary, que vai armazenar, e a senha criptografado, beleza? Feito isso, nós vamos fazer a inclusão. Então, insert, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Intu, vou inserir aonde? Na tabela de usuários, tá? E eu tenho que campo aqui? Eu tenho o campo UID, que ele vai adicionar sozinho. Então, só vou determinar aqui o usuário e senha, tá? Values. E os valores, eu vou informar aqui. O meu usuário vai ser Daniel, tá? E a senha, o que eu vou fazer na senha aqui? A senha, eu vou criptografar. Então, AES, Encrypt, AES Encrypt, e a minha senha. Vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, tá? Mas eu preciso passar uma chave de criptografia. Então, eu vou passar aqui, sei lá, Deus, por exemplo, tá? Ctrl, Enter, ele fez a inclusão pra nós. No The Beaver, você sabe que nós podemos utilizar mais um comando aqui na tela, desde que eu selecione, né? A linha que eu vou executar. Então, eu vou dar um Select Asterisk From Usuários. Vou selecionar essa linha. Alt e Enter. Olha só, ele trouxe o Daniel criptografado aqui pra nós. Então, se eu incluir aqui o José, e a senha 3251, você vai ver que se eu selecionar o Usuários aqui, ele trouxe uma outra senha criptografada. Eu posso ter outro José? Posso, porque a chave primária, na realidade, é o ID que ele tá criando sozinho. Então, eu vou deixar a mesma senha pra você ver o comportamento legal que ele tem. Fiz uma inclusão. Olha só. Ele permitiu. Eu incluí duas vezes o José, obviamente, porque a chave primária é o ID. Tá? Então, se eu mudar aqui de Zeus pra outra coisa, obviamente, ele não vai conseguir descriptografar. Porque a mesma senha, a mesma chave de criptografia que você usou aqui, você vai ter que usar pra fazer a descriptografia. Tá? Então, o que é legal é o seguinte. Aí, com você, você vai ter uma chave personalizada. Você não vai usar Zeus igual a gente. Você pode usar qualquer coisa. Tá? Mas, enfim. Eu vou testar com Zeus, depois nós mudamos a chave pra você ter uma noção. Mas, olha só. Eu vou, ao invés de ser Zeus aqui, eu vou colocar Deus. Tá? E vou incluir outro José. Se nós executarmos agora, a senha do José mudou. Mas, se eu for descriptografar o José, com a senha Deus, ele só vai descriptografar esse José. Tá? Quando eu falo esse José, eu tô falando desse. Porque esse nós usamos Deus, e esses três Deus. Tá? Como que eu faço pra descriptografar? Então, se eu quiser exibir uma... pra descriptografar, em vez de ser encrypt, vai ser decrypt. Tá? Então, quando eu estiver utilizando aí, eu posso, simplesmente, colocar uma vírgula aqui, e vou exibir a senha descriptografada. Ou seja, AES, decrypt, tá? E aqui eu vou usar o quê? Qual que é o campo que tá criptografado? É o campo senha. E qual é a chave de descriptografia? É Zeus. E aqui eu vou dar um nome pra ele, um AES. Esse campo vai chamar a senha de... que é a senha descriptografada. Decrypt. Faltou um T aqui. Olha só. Então, com Zeus, ele descriptografou aqui a senha 234, a senha do José, só que ele não conseguiu descriptografar a senha do José com a E4, porque nós fizemos Deus, né? Então, se nós usarmos Deus aqui agora, você vai ver que ele só conseguiu descriptografar o José, que nós utilizamos Deus aqui. Então, o ideal é sempre você usar aí o padrão. Você pode deixar até que o seu usuário selecione a criptografia desejada dele, mas se um dia você precisar recuperar os dados, você não vai recuperar se ele não souber a criptografia que ele utilizou, tá? Da mesma forma, eu poderia utilizar assim. Opa! Select Usuário Senha From Usuários, tá? Então, ele trouxe aqui. Mas eu sei que o Zé se mostrar a senha descriptografada. Então, você teria que fazer o quê? AES decrypt tenha e Zeus aqui agora, tá? Para que ele possa descriptografar a senha correta, para que você possa fazer a validação do seu usuário. Beleza? Espero que você tenha gostado. Já deixa seu like, seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.